O empresário, deixa eu te contar, você faz investimento e aí a pergunta que não quer calar. Eu faço investimento na pessoa física ou na pessoa jurídica? Vem comigo que nós vamos falar sobre isso. É comum empresários que já estão ali com uma vida já um pouco mais tranquila começam a optar no mundo dos investimentos. Ou até mesmo aquele que deslunda uma oportunidade para rentabilizar o caixa da empresa ou até mesmo alavancar o teu patrimônio. E eu sou do mercado financeiro e eu digo pra você, é o melhor cenário. Mas qual é a diferença e qual é o melhor? É melhor investir na pessoa física ou investir na pessoa jurídica? E a resposta sempre vai ser depende. Depende da origem do recurso e de quem é esse recurso. O princípio da entidade, o que é da empresa é da empresa e o que é do sócio é do sócio. No mundo do investimento funciona da mesma forma. Se o dinheiro é da empresa, caixa é da empresa, então os investimentos ficam na empresa. Com um planejamento para isso. Se o dinheiro é do sócio, então vai para o sócio. Se a empresa transferir recurso para o sócio de distribuição de lucro, então fique para o sócio. Mas não empreste dinheiro ou não transite dinheiro entre as duas, ok?